Salam Aleikum, eu sou a Simone do canal Além das Pirâmides, bem-vindos mais uma vez. Hoje vou falar um pouco para vocês como foi a minha adaptação aqui no Egito. Mais detalhadamente, porque vocês costumam me perguntar muito isso e eu quero ver se agora dessa vez eu falo mais, um pouquinho mais sobre essa adaptação que eu acho que vai ser importante para muitas pessoas que vêm morar para o Egito. A primeira coisa foi a língua, a primeira dificuldade que eu tive foi a língua. Por quê? Eu já dominava um pouquinho, eu fiz três meses de curso de língua árabe no Brasil, árabe clássico, e eu cheguei aqui conhecendo as letras, sabendo ler um pouco e algumas palavras também já eram familiares. Mas a língua é sempre um grande impedimento quando você vai para um país totalmente diferente do seu. Eu passei muito tempo sentada, olhando e ouvindo. Quando eu ia no carro, eu ficava olhando os letreiros e tentando ler, mas para mim era muito confuso, porque as letras mudam, não é? Nos letreiros sempre tem uns desenhos diferentes e eu às vezes não conseguia ler. Tudo eu perguntava, perguntava muito, acho que eu até enchi o saco do meu marido de tanto que eu perguntava. E isso foi muito chato, porque no início você quer sair sozinha, você quer comprar alguma coisa, e você vai estar sempre dependente de alguém para ir com você, para você não ser enganada, até porque eles gostam muito de aumentar os preços para quando eles veem que é uma pessoa estrangeira. Então a língua é o pior impedimento. Nem todos falam inglês, nem todos, principalmente até nos supermercados muitos não falam, eles podem entender uma palavra ou outra, mas você não vai conseguir se expressar bem e pode haver algum mal entendido. Então você fica sempre com receio de ir sozinha no início. Então você precisa sempre dar uma certa, a língua te traz uma certa dependência das pessoas. Então eu na época não tinha aqui as minhas cunhadas perto, os meus cunhados, eu não tinha a família do Mustafa aqui perto, eu ficava dependendo do Mustafa sair do trabalho e ir comigo ou ele trazer as coisas. E a gente sempre saía junto. Raramente eu ia sozinha, às vezes eu ia com uma enfermeira, com a enfermeira que trabalhou comigo durante um tempo, mas ela nem sempre estava disponível, ou ela gostava de fazer coisas que eu não gostava. Por exemplo, ela gostava muito de bater perna e ela me cansava até, e ela só ia muito à noite. E eu, para mim, estar na rua naquela época, às 11 da noite, eu achava estranho ficar andando. E era inverno, não é? E aí eu comecei a dizer, olha, estou muito cansada para o meu marido, não dá para eu ficar indo com ela, porque ela depois vai para outros lugares, vai fazer as coisas dela e eu vou também. Aí eu acabo andando o dobro daquilo que eu queria só para comprar uma pequena coisa. E então, aí eu comecei, aí isso me estressava, né? Mas a língua é um grande impedimento, gente, é um impedimento muito grande, especialmente no primeiro ano, até você entender um pouco o que eles falam. Depois você vai entender e não vai conseguir falar, porque a primeira coisa é você entender o que eles estão querendo dizer, mas você não tem palavras para fazer uma frase, por exemplo. Então isso causa uma extrema dependência, tá? Então fiquem sabendo que quem vem e não vai ficar saindo assim sozinha para todo lado, porque não é porque você não queira, mas porque você vai se sentir insegura, porque você não vai conseguir se comunicar com ninguém no caso de se houver algum problema, tá bom? A falta de amigos. Quando a gente vem para um país estrangeiro, você não tem amigos. Se bem que meu marido sempre dizia, não, os meus amigos são seus amigos. Tudo que você precisar, com certeza, eles nunca vão te negar. E a minha família também está aqui, não estava perto, mas a minha família também é considerada sua família. E você tem nós, mas não é a mesma coisa. Não entendem a nossa língua. Por mais que você tenha internet e você comunica com sua família no Brasil o tempo todo, e mesmo assim você sente falta deles, você sente falta de alguém para conversar de certas coisas, de certos assuntos do dia a dia, que às vezes te afligem, ou que seja da cultura ou não, e você não tem com quem se expressar, aí você também não quer falar tudo para a família que está no Brasil para não se preocuparem. E não tinha nada acontecendo realmente, mas às vezes você queria só desabafar. Ai, irmão, eles fazem dessa forma, que estranho. Isso, coisas do dia a dia. Às vezes, simples coisas do dia a dia. Então, por mais internet que haja, você sente falta de alguns amigos, falta de uma amizade, pelo menos, que saia com você, que esteja ali para tudo, entendeu? Então, essa é uma grande dificuldade também para um expatriado. As primeiras vezes você custa fazer amigos, e há pessoas que não vão fazer amigos assim tão fáceis. Digamos que eu tenho aqui poucos e raros amigos que são realmente daqui do Egito. Não só agora por causa da língua, temos até aqui grupos de pessoas que vieram de outros países, mas só se reúne uma vez por ano, duas vezes no ano, para fazer tipo um chazinho. Não é aquela amiga de, oh, socorro, está acontecendo isso. Claro que se for uma coisa de urgência, emergência, você pode tentar chamar a pessoa. Mas não é igual. E eu não contava com os vizinhos, não é? Eu não ia bater na porta do vizinho para pedir nada. Então, a gente sente uma certa solidão no início. Precisa ter consciência de que você não vai fazer a mesma vida que você tinha no Brasil. Não por, às vezes, o marido ser ciumento, ou por ele ser controlador. Não, não é isso. É realmente uma falta de segurança que você tem no início de fazer tudo sozinho. Até porque você está num país onde as pessoas não estão muito acostumadas a certa liberdade e você pode parecer mal a sua intenção para eles. Como, por exemplo, rir no meio da rua, ou dar um sorriso para um vendedor que te fez um desconto. Isso não é costume aqui, tá? Especialmente para as mulheres. Então, os costumes são outra das razões muito difíceis de se adaptar. Eu vou contar uma história para vocês que me aconteceu, tipo um mico, vai, que eu paguei logo no início. Depois do nosso casamento, mais ou menos uns 20 dias depois do nosso casamento, o Mustafa fez aniversário. E, como não tinha família aqui, ele só tinha aqui uns tios afastados e assim, mas não são pessoas chegadas para a gente ficar chamando e fazendo festa, eu resolvi fazer um bolinho, e era inverno, não é muito frio, eu resolvi fazer um bolo, chocolate, com umas velhinhas e cantar os parabéns. O que acontece é que, nesse dia, eu estava em casa, fiz tudo, o Mustafa foi trabalhar, quando ele voltou, ele voltou e disse assim, os meus amigos estão vindo aí. Amigos médicos que até nos ajudaram bastante no casamento, os meus amigos estão vindo aí e estão trazendo um bolo. Eu falei assim, ué, mas você não disse para ele que eu estava fazendo um bolo também? Porque o Mustafa sabia que eu estava fazendo um bolo. Não era surpresa, ia ser uma coisa assim pessoal. e eu disse a ele, por que você não avisou eles que eu estava fazendo um bolo? Não precisava comprar um. Para mim era assim, não é verdade, gente? A gente está fazendo um bolo. Quantos são? Eles são dois casais, com dois bebezinhos. Uma estava grávida na época e a outra tinha um bebezinho de cor. Eram dois casais, quatro pessoas. E aí eu disse, mas o bolo que está aqui chega perfeitamente. Ah, mas eles compraram um bolo, porque aqui é tudo típico comprar. Porque pouca gente faz bolos bonitos ou bons. Não é igual, eles tudo é comprado. Então compraram um bolo e eles disseram, daqui a meia hora eles chegam. O Mustafa veio na frente e trouxe algumas bebidas. Suco. E o que eu fiz? Eu pus a mesa, pus o bolo, pus tudo, pus toda a mesa. Como a gente costuma fazer no Brasil, não é? Coloquei os pratinhos, os garfinhos, as coisas todas. Pois, qual foi a minha surpresa? Quando o Mustafa diz assim, olha e diz assim, espantado. Pode tirar tudo isso daqui, leva tudo para a cozinha. E eu assim, mas por quê? Está tudo limpo, está tudo lavado. O pessoal vê que está lavado. Está limpo? Ah, mas não é costume. Se você bota a mesa antes dos convidados chegarem, vai dar a impressão que alguém já esteve aqui, que já comeram e agora estão sendo servidos já em pratos que já foram comidos. Mas como está lavado? As pessoas são burras, o bolo está inteiro. Ninguém cortou. E aí eles, não, mas é assim aqui, é tradição. Leva tudo para a cozinha, corta lá. E quando eles chegarem, aí você começa a servir. Então, assim eu fiz. Engoli tudo, né gente? Eu fui engolindo. Aquilo para mim era costumes, mas para mim eu achava errado. Porque assim, depois eu debati com o Mustafa esse assunto. Porque assim, eu estou na minha casa, eu sou estrangeira, eles sabem que eu sou estrangeira. Eu tenho outros costumes. Então, eles precisam entender que eu vou fazer algumas coisas diferentes do que eles fazem. E que não está nada sujo e que não está nada tão ruim assim. E o Mustafa entendeu o meu ponto de vista. A gente ficou nessa discussão, do bateção de ponto de vista. Mas ao mesmo tempo ele dizia, mas eu não quero que eles cheguem lá fora e dizem, ai, a mulher do Mustafa faz daquela forma, que coisa esquisita. Porque para eles, eu sou a estrangeira. Eu estou na terra deles. Então, eu tenho que não fazer tudo igual, mas o mais aproximado. Então, o Mustafa me ensinava naquela época como agir em muitas vezes. Então, esse foi o meu primeiro choque. Porque eu, 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 ai, me deu assim uma coisa. Porque eu achei que eles vêm na minha casa. Se eu sou estrangeira, eles têm que se acostumar. Que eu faço diferente. Mas eles não quiseram saber. O Mustafa também não, 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 achou que eu não estava, não estava errada, mas também não estava correta. Então, eu levei tudo lá para a cozinha. Cortei os pedacinhos de bolo só depois que cantamos os parabéns. Deixei as bebidas, os copos, tudo lá dentro. O bolo eu só coloquei na mesa. Quando eles entraram, eles colocaram o outro bolo também comprado. E vocês sabem, é chato, não é? Eu falei assim, agora eu vou servir como? Os dois bolos ou guardo um? Não, vamos cortar os dois. Dá-se um pedaço de cada. Ok, aí eu estou cortando o bolo, né? Aí vem a segunda parte. Vou cortar o bolo e aí eu corto uma fatia fina, ou normal. Que eu vejo que a pessoa, se quiser repetir, repete. Não, não pode ser assim. Aqui no Egito, gente, é sinceridade. E quase todos os países árabes, eu acho que é tudo igual. Eles querem pedaços gigantes, tá? Então, você corta aquele triângulo gigante. Que não dá, nem se você comesse duas vezes, fazia aquele tamanho de triângulo. Mas é assim que se serve. É bonito deixar no prato. É sinal de que você não quer mais, ou sinal de que estava muito bom e chega. Entendeu? Que você deu até a mais. Então, eu acho que isso é ridículo, porque pra mim é desperdício de comida. Várias coisas. Então, eu acho que é assim, a cultura existe, mas a gente tem que melhorar. Se existiu coisas que eu vou ver em outro país, que vai melhorar aquilo que fazia no meu. Ah, eu vou aderir àquele país. Aquele país tá mais certo. Eu vou aderir, porque isso é mais prático. Então, eu servi o pedaço grande dos dois bolos para todas as pessoas. Pois eles não comeram quase nada, deixaram quase todo mundo bolo no prato e eu joguei tudo fora. Por quê? Porque eu não aproveito. Eles aqui, às vezes, aproveitam. Eu não aproveito o que tocaram. Então, o que acontece é que depois deles saírem, houve uma pequena discussão, sim, devido a costumes. Então, se preparem também para isso, porque existe, sim. Existem problemas com os costumes. Especialmente, se você vai receber na sua casa, você tem que saber mais ou menos como eles gostam, como eles estão acostumados. E não pode mudar muito. Se você quiser fazer um prato brasileiro, você até faz, mas você vai ter que colocar alguns outros pratos que eles conheçam ou que eles saibam que é parecido ao deles. Como, por exemplo, carnes em pedaços grandes. Entendem? Então, é muito difícil, às vezes, no princípio, no primeiro ano, você entra em choque com a cultura, você entra em choque com os hábitos e choque com a língua. Outra coisa também foi a própria religião. Não temos aqui obrigações de ir à mesquita ou ensinar. Meu marido sempre foi me corrigindo algumas coisas, me ensinando mais. Porque uma pessoa revertida não sabe tudo ainda. E nada como uma pessoa nativa, que nasceu naquela religião, para te falar sobre ela. Então, eu, no início, eu tinha vergonha de orar na frente das pessoas. Porque eu sempre fiz isso no Brasil, no meu quarto. Às vezes, a minha mãe, às vezes, via, entrava e tal. Mas, nunca ninguém me atrapalhava, né? E, aqui, é uma coisa muito normal você se abaixar, e mesmo numa sala grande, onde estão as pessoas falando em um canto, a outra está ali no outro cantinho, orando. E, então, isso me causava muita complicação. Eu, no início, tremia, gente. Eu tremia por dentro. Primeiro, porque eu não sabia falar tantas palavras como eles. Eu tinha medo de errar. Medo de estar fazendo algum gesto, alguma coisa errada daquilo que eu aprendi. E, eu nunca falei nada para o Mustafa. Ele sempre orava em casa comigo. Então, quando ele ora comigo, conosco, quando está em família também, a gente segue o que ele faz. O que ele fizer, a gente faz. Igual e no tempo certo. Então, ele faz... A pessoa que, normalmente, o homem da casa, o homem que vai orar com você, faz de xer. E ele, então, ele faz essa de guia. E, mesmo assim, eu orando sozinha em casa com o Mustafa, muitas vezes eu fiquei meio atrapalhada. E ele me corrigia algumas coisas. Ele foi vendo também e me ensinando. E, até hoje, ele, às vezes, me explica com algumas histórias que são da própria religião, que eu não conheço, que eu desconhecia. Histórias com o próprio profeta. Salah al-rua-lahu al-salam. E da própria religião em si. Então, essa é outra coisa que também é preciso estudar a religião, mas, mesmo estudando, você vai ter algum confronto, sim. E a última coisa que eu acho que é muito difícil também, no início, é saudades da família. As saudades da família vão te bater na porta toda hora, todo instante. No primeiro semestre, talvez nem tanto, porque você vai estar conversando pela internet. Você vai ter a oportunidade de conhecer coisas novas e você vai estar um pouco entretida com isso. Mas, depois de um tempo, sim, você não consegue aguentar as saudades e tentar começar a planejar a sua vida. E você tem saudades dos seus que você sabe que é uma nova etapa. E não vai conseguir, às vezes, reverter muitas coisas que você deixou para trás. E, às vezes, você pode pensar, eu podia ter feito de outro jeito. Poderia ter planejado de uma outra forma. Muitas vezes é assim que acontece com o estrangeiro em um outro país. Mas, a vida segue. As coisas vão se ajeitando, vão se encaixando. Você vai se acostumando e vai fazendo à sua maneira. Coração! E é isso, gente. O tempo passa, as coisas voltam ao lugar. Você começa a se adaptar. Não foi tão difícil assim. Mas, no primeiro ano, sim. É bastante complicado. Depois do segundo ano, as coisas vão se ajeitando melhor. Os meus sogros vieram morar para perto. A minha cunhada começou a trabalhar comigo. Eu já tive companhia para ir às compras. Às vezes, eu chamava os mais novos para ir às compras comigo. Muitas vezes, eu comecei a sair sozinha também, porque já sabia mais a língua por causa do trabalho. Também comecei a trabalhar bem cedo. E isso tudo foi ajudando. É tudo gradual. Não se esqueçam de ter muita paciência. E que Deus está tomando conta de todos nós. Muito obrigada por este tempinho aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever. Se vocês precisarem de curso de língua árabe ou egípcio, Portal Árabe é o caminho. E não se esqueça, você que vai viajar, de fazer o seu seguro viagem. Porque agora é exigido quase sempre por causa dessa pandemia que acabou. Ou está acabando, né? Se Deus quiser. Se você quiser.